Olá, boa noite! Está começando Redação TVE desta quarta-feira com boas notícias do outubro rosa. Neste mês, seguradas do IP Saúde não precisam pagar coparticipação no exame preventivo de mamografia em qualquer clínica credenciada pelo Instituto. A campanha é voltada para pessoas entre 40 e 75 anos. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o Rio Grande do Sul deve ter aproximadamente 5.200 casos da doença até o fim deste ano. A identificação em exame precoce indica chances de 95% de cura. A redução média nos exames de mamografia tem sido de 1% ao ano, mas com a pandemia, em relação a 2019, o problema se agravou e a diminuição chegou a 36%. O Instituto espera que a isenção de pagamento estimule as seguradas a buscar prevenção, evitando um aumento acentuado do número de mulheres vítimas do tumor no próximo período. O custo de coparticipação médio para o usuário é de 30% do valor do exame, algo aí na faixa de uns R$ 25, R$ 28. Nós estaremos isentando esses custos. O IP vai absorver 100% do valor da mamografia na rede credenciada justamente para tentar estimular as pessoas neste momento a buscarem esse exame, buscarem esse diagnóstico tão importante, ou melhor, indispensável, num processo de prevenção. E o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA, recebeu nesta tarde uma doação de máscaras. A presidente do Instituto, Mayra Kalefi, recebeu 3 mil máscaras de TNT na cor rosa para usar nas ações da entidade relativas ao outubro rosa e mais de 7 mil unidades na cor branca. As máscaras rosa fazem parte de uma edição especial de cerca de 100 mil unidades que a Tecstan está produzindo para a campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. A empresa tem a capacidade de produzir 300 mil máscaras por dia, com filtragem bacteriana maior do que a exigência da Anvisa. Como você viu, neste outubro rosa tem muita iniciativa legal para conscientizar as mulheres sobre a importância de prevenir contra o câncer de mama. E agora a gente vai mostrar mais uma que vem lá de Santa Cruz do Sul. É o projeto Coração Amigo. Quem mostra é a reportagem da TV Unisc. Foi por causa desta almofada que a Patrícia ganhou de presente que começou uma rede de solidariedade. No fim do ano passado, a engenheira civil foi diagnosticada com câncer de mama e iniciou o tratamento. Após ser submetida à mastectomia, ela recebeu de uma amiga a almofada em formato de coração. Além de confortável, a peça de tecido virou um amuleto. Depois que eu comecei a utilizar ela, é realmente, assim, é um, digamos assim, um amuleto que eu tenho. É uma coisa que está sempre comigo, que está passando junto comigo pelo tratamento, né? Aí, que nem quando a gente vai para a quimioterapia, ali sempre, aí, além do meu marido que está sempre junto, está uma almofadinha de coração junto, né? Está sempre comigo ela me acompanhando, passando por essa fase. E, querendo ou não, a gente acaba se apegando, porque tem ali na almofadinha um afago, né? É simbólico, mas é um afago que está junto com a gente, né? A almofada foi tão importante para a Patrícia durante o tratamento que ela decidiu colaborar com quem enfrenta a mesma situação. Foi aí que surgiu o projeto Coração Amigo. Apesar de ser bem recente, a Causa Solidária rapidamente ganhou muitos adeptos, inclusive de pessoas que moram fora do país. O objetivo dela, agora, é entregar, no mês de outubro, aproximadamente 300 almofadas em formato de coração a mulheres que realizam o tratamento do câncer de mama aqui em Santa Cruz do Sul. Estou muito feliz, assim, porque, que nem eu digo, quando a gente se doa um pouquinho, a gente recebe muito mais em troca, né? Eu estou recebendo muito mais do que eu vou ajudar. E, com certeza, eu vou ajudar bastante mulheres, assim como eu fui ajudada com uma almofadinha que eu ganhei de presente, né? Eu quero dar esse conforto. E daí surgiu muito, de repente, também a minha ideia agora, no outubro, né? Que é o mês de conscientização, de prevenção do câncer de mama, fazer a entrega, daí, nas entidades da, nem na APK, na Liga Feminina de Combate ao Câncer. A rotina da Patrícia tem sido bem puxada. Atualmente, faz tratamento para um novo câncer, de colo de útero, descoberto em maio deste ano. Mesmo assim, ela mantém a força para lutar, incentivar e espalhar amor e solidariedade. E tudo isso pode ser acompanhado pelo Instagram pessoal e também do projeto. Eu tento sempre botar ali como é mesmo o tratamento, né? Que não é só coisas ruins, que também não é só coisas boas. Tento motivar as mulheres. Uma coisa que eu também tento muito é fazer as mulheres começar a procurar mais médicos, fazer mais exames, até eu toco bastante naquela coisa assim do se toca, né? Para se conhecer. Então, eu tento incentivar mais também as mulheres a cuidar de si, né? E agora a gente fala da pandemia. O Rio Grande do Sul passou hoje da marca de 5 mil óbitos relacionados ao coronavírus. Vamos conferir o balanço mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde? Nesta quarta-feira, o número de casos confirmados subiu para 207.706. Já as mortes chegaram agora a 5.035. De ontem para hoje, foram notificados 46 óbitos e 2.372 novos casos. Mais de 9 mil pessoas seguem em acompanhamento após testarem positivo para a Covid. Mas outras 193.500 pessoas já se recuperaram. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos caiu hoje para 71,2%. E o que todo mundo quer saber nessa pandemia é quando vai ser descoberta uma vacina contra a Covid-19. Mas e se uma das respostas estiver numa imunização antiga? Pois é, um grupo de cientistas da Fiocruz está investigando se a BCG, usada há décadas para prevenir a tuberculose, poderia oferecer também algum tipo de proteção contra o coronavírus. É um estudo que reúne diversos países e quem explica mais para a gente agora em entrevista ao vivo é o médico infectologista da Fiocruz, doutor Júlio Croda, um dos coordenadores dessa pesquisa BCG e Covid-19. Doutor Júlio, como é que surgiu essa hipótese de que a vacina da BCG poderia também oferecer algum tipo de proteção contra a Covid? Boa noite. Boa noite a todos da TVR. Existem dois estudos que mostram que a vacina da BCG em pessoas que foram revacinadas, uma em criança e outra em doses, ela preveniu por um tempo curto, um ano, um ano e meio, outras infecções respiratórias virais. Então, a partir desse dado, por induzir essa resposta imune inata inespecífica, a gente escolheu a vacina da BCG para testar para o Covid-19. Ou seja, não adiantaria, segundo essa hipótese, eu ter feito a vacina lá na infância, teria que ser refeita para que tivesse algum efeito agora contra o coronavírus. Exato, porque não é uma vacina específica contra o coronavírus, ela estimula o que a gente chama de resposta imune inata contra diversos micro-organismos, dentre eles o coronavírus, a gente treina essa resposta imune, e a hipótese é que ela proteja por um curto tempo, de um ano, um ano e meio. Então, não adianta você ter tomado lá quando você nasceu, porque você não está protegido nesse momento. Como estão os testes? Já se chegou à fase 3, que é a fase com os voluntários. São milhares de pessoas envolvidas no Brasil? Exatamente, nós estamos em fase 3, que é a última fase, que avalia a eficácia da vacina, como as outras vacinas de coronavírus específicas. O objetivo é recrutar 10 mil trabalhadores em todo o mundo, na Austrália, Espanha, Reino Unido, Holanda, e 3 mil no Brasil, sendo 2 mil em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e mil no Rio de Janeiro. Iremos acompanhar esses voluntários por um ano. Por enquanto, aqui no Brasil, só Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro participam? Existe plano de levar essa pesquisa para outros estados também? Por enquanto, só são essas duas cidades. A gente já vai iniciar a vacinação no dia 19 de outubro, aqui em Campo Grande. E a ideia é que, com os resultados parciais, a gente possa estender essa pesquisa. Mas é importante ressaltar que o estudo já envolve 10 mil profissionais de saúde, e no próximo ano nós teremos um resultado importante a respeito dessa vacina. Então, é importante ter calma, é uma vacina alternativa, no momento que a gente não tem uma vacina específica para o Covid-19. Essa vacina não substituiria uma específica. Quais seriam as vantagens, então, de a gente usar a vacina da BCG, se comprovada a eficácia, também contra o coronavírus? É importante ressaltar que não tem nenhum estudo, primeiro, então as pessoas não devem procurar o posto de saúde para revacinação. A vantagem é que a gente precisa ofertar vacina para a Covid-19 a 5 bilhões de pessoas no mundo todo. Nós não temos capacidade, em pouco tempo, de ofertar esse número de vacinas para todo mundo. Então, o objetivo é trabalhar com uma alternativa, até que a gente tenha uma vacina específica, principalmente para grupos de risco, né? Principalmente para pessoas que se expõem, ou que adoecem e desenvolvem a doença grave, que necessitam internação. Então, seria uma alternativa até o momento que a gente tivesse disponível para toda a população a vacina específica para coronavírus. E para a gente encerrar, doutor, quando devem ser divulgados os primeiros resultados desses exames, desses testes? É o que a gente... Assim, a gente tem uma avaliação de três meses, né? Então, a gente está iniciando o estudo agora em dia 19 de outubro. Então, provavelmente em janeiro, nós teremos a primeira divulgação de resultados faciais com três meses de avaliação. Nós avaliaremos com seis meses, nove meses, e ao final do estudo, com 12 meses. Muito bem, sucesso na pesquisa de vocês. Doutor Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE, conversando com o público gaúcho, e bom trabalho. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com todo o público gaúcho e o pessoal da redação também. Obrigada. E chegou a hora de saber como é que fica o tempo amanhã. A previsão indica tempo firme na maior parte do Estado. Veja os detalhes no mapa. Nesta quinta-feira, a instabilidade começa a ir embora do Rio Grande do Sul. Apenas a metade norte, principalmente na divisa com Santa Catarina, ainda tem chance de chuva. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens. E as temperaturas mantêm o mesmo padrão dos últimos dias, com calor mais forte no norte. Em Porto Alegre, tempo firme, com temperaturas entre 13 e 22 graus. Em Santo Ângelo, nas missões, o dia começa com termômetros na casa dos 16, e a tarde faz calor de 29. Já na campanha, em Bagé, não esquenta muito. Mínima de 11 e máxima de 20 graus. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem dica de cultura e também uma entrevista sobre o festival Moenda da Canção. Não sai daí! Estamos de volta com o Redação TVE para falar de uma oficina gratuita de literatura e imagem, que vai ser ministrada pelo escritor gaúcho Paulo Scott. Quem traz mais informações é a Pathy Salvadore. A oficina do Paulo Scott vai ser dividida em duas aulas, dias 13 e dia 20, das 7 às 9 da noite. Nesses encontros, ele vai abordar a prática da escrita, o desenvolvimento criativo, a construção de narrativas e os processos de adaptação às telas. O Scott escreveu seis livros, entre eles o Ainda Orangotangos, que virou filme do Gustavo Spolidoro, O Habitante Real e lançou o ano passado Marrom e Amarelo. Informações aqui na tela. E começou hoje a Feira do Livro de Bento Gonçalves, este ano totalmente digital por causa da pandemia. E um dos convidados que vai lançar livro amanhã é o escritor Ismael Seben. A gente vai conferir o que ele tem a dizer sobre esse novo trabalho e também sobre a feira. Entendi, entendi. Essa é uma feira totalmente diferente. Sim. É só entrar lá no canal do YouTube Feira do Livro de Bento Gonçalves, R.S. No dia 8 do 10, estarei lançando o livro de contos, perfumes e moscas, pela editora Libretos. Já no dia 9, conversarei com o escritor Luiz Rufato sobre criação literária. E no dia 15 do 10, farei um bate-papo sobre a jornada de descoberta do escritor contemporâneo. Em relação ao livro Perfumes e Moscas, é um livro de contos. São 21 contos que vão passar por temas universais dentro de uma geografia rural. Olha que bacana. O livro, além desses 21 contos, também tem seis podcasts que podem ser acessados por QR Code. Tá bem? Aguardo vocês lá. A feira do livro que também terá comemoração dos 80 anos da Biblioteca Pública Municipal Castro Alves. Uma feira feita de histórias. Então, aguardo vocês lá. Um forte abraço. E um dos mais tradicionais festivais de música do Rio Grande do Sul, Moenda da Canção, vai ser realizado de forma semipresencial este ano, com músicos jurados e equipe técnica, fisicamente no local e o público assistindo de casa. A transmissão vai ser feita pelo YouTube e também pelas redes sociais entre amanhã e sábado, sempre a partir das 8 horas da noite. Quem explica os detalhes agora ao vivo é o presidente da Moenda, Luciano Peixoto. Luciano, um festival bem diferente este ano, com regras... Tendo que seguir regras sanitárias da pandemia, como é que foi adaptar o festival da canção para esse novo formato? Boa noite. Boa noite, Alva. Boa noite aos espectadores que estão assistindo. É um prazer estar na TVR, convidar o nosso festival. Estamos na 34ª edição e a 10ª edição da Moenda Instrumental. Foi um desafio, porque a gente iniciou o ano, sempre inicia o ano com projetos, via LIC, a moenda é feita via LIC. Então, a gente estava preparado. Tínhamos colocado o projeto, em função do Covid não foi possível. E aí, optamos por esse formato de fazer uma moenda híbrida. Os músicos presentes, mas sem a presença do público. Praticamente, ele é normal. É o jeito como a gente consegue trabalhar esse ano, né? Muitos inscritos, apesar da pandemia, muita gente produzindo, enviando conteúdo para vocês para divulgar o seu trabalho? Pois é, Adalva. Sabe que nos surpreendeu essa questão das inscrições, né? Porque a gente também não tinha uma ajuda de custo boa, no sentido de fazer as pessoas se deslocarem, né? E, por surpresa, a gente teve quase 500 composições, portanto, composições e instrumentais. E na primeira triagem, foram selecionadas oito composições fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Argentina, Santa Catarina, né? E depois saiu duas, uma que passou em um outro festival, e o pessoal da Argentina que não pôde confirmar a presença em função do Covid, na semana de confirmação. Nós tivemos uma boa recepção. Bastante participação, então. Bastante participação. Eu vi que são 16 canções selecionadas, né? quatro músicas instrumentais, e as pessoas que estão assistindo de casa também podem participar e votar nos seus preferidos. Como é que faz? Sim, na própria live vai ter um livrinho, um e-book, que quem está assistindo vai poder assistir a letra, acompanhar a letra, como a gente sempre faz uns livrinhos presenciais para quem assiste no ginásio, então vai ter um livrinho para acompanhar e também, depois de acompanhar, pode votar na melhor do público, né? Vai ter essa opção de poder votar lá também na melhor do público, como sempre tem todos os anos. Luciano, é um evento gaúcho realizado em Santo Antônio da Patrulha, mas que, como você falou, reúne pessoas do Brasil e de fora, qual a importância, o principal objetivo aí do festival Moenda da Canção? A Moenda sempre primou por essa questão da música boa, né? Então, a Moenda, ela não tem uma linha, né? Que ela não é só ativista, só campeira ou só urbana, né? Então, a questão dos jurados também são selecionados dessa forma, né? Que se consiga formar esse mosaico. E uma das coisas que a Moenda nunca, a Moenda colocou isso como teria que ser dessa maneira, ela acabou nascendo dessa forma, né? Ela, aos poucos, desde lá da Quinta Moenda, ela já começou a aparecer canções diferentes entre as concorrentes, que acabou fazendo que o festival se tornasse dessa maneira, né? Um festival aberto. Buscando a diversidade. Para essa diversidade. Isso, legal. Bom, deixa aí então o convite para que as pessoas participem, assistam um pouquinho das canções que foram selecionadas, vai até sábado, de amanhã a sábado? Como é que faz para assistir mesmo? Então, assim, pelo canal do YouTube, quem quiser pode já se inscrever pelo canal do YouTube, Moenda da Canção. É fácil de encontrar lá no Google, é fácil de ir pela página do Facebook da Moenda. A Moenda começa às 21 horas, né? Durante todos os dias do Facebook também tem um show, porque Santo Antônio está fazendo 260 anos, né? Então, tem um show que a gente reuniu músicas que durante os 64 anos falam um pouco da história de Santo Antônio e tem poesias também. Então, vai estar bem legal, porque a gente precisa dos intervalos para os jurados classificarem para as classificadas para domingo, né? E depois também tem a escolherem as ganhadoras. Então, a gente precisa de um showzinho ali para dar esse intervalo, para anunciar as classificadas e depois as ganhadoras. Legal, está feito o convite então para todo mundo. Luciano, obrigado pela entrevista, viu? Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E a TVE exibe hoje o terceiro dia da mostra de curtas-metragens do Festival de Cinema de Gramado. É logo mais a partir das 10h30 da noite e a Fernanda Bastos é quem conta a programação desse terceiro dia, olha só. Hoje a TVE exibe o terceiro dia de programa da mostra gaúcha de curtas-metragens do Festival de Cinema de Gramado. Essa mostra é tradicional e reúne realizadores de todo o Estado que concorreram ao prêmio à Assembleia Legislativa. A gente recebeu aqui na TVE o debate com os realizadores desses curtas e desde segunda-feira exibe na nossa programação essa produção. Nessa noite, a gente começa a sessão com uma reconstituição de época. Fragmentos ao vento, 1945, do diretor Ulisses da Mota. O filme, falado em alemão, acompanha a história de Senhorinha, uma mulher negra que vive em uma colônia alemã aqui no sul do Brasil, em pleno contexto da ditadura do Estado Novo. Depois, a gente tem uma animação, Sampa no ar, da diretora Beatrice Petri Fontana, de São Leopoldo. Uma narrativa de investigação que parodia os filmes de suspense. Já a nossa próxima produção vem de Santa Cruz do Sul, Corpo Mudo, de Marcela Schill, um documentário. Esse filme apresenta relatos de mulheres que sofreram abuso. E a nossa sessão fecha com uma magnética de Marco Arruda, uma animação aqui de Porto Alegre. Não dá para perder, então, logo mais, a partir das dez e meia da noite, começa a sessão da Mostra de Curtas Gaúchos, aqui na TVE. É isso aí. Obrigada, Fernanda. E agora a gente chega ao final do Redação TVE, vamos encerrar com música. Nesta edição, a gente vai fechar com uma linda versão de Tocando em Frente de Almir Sater, cantada pelo coral da PUC. Uma bela mensagem para encerrar nosso programa em tempos de pandemia. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. E, em seguida, tem as aulas do Pré-ENEM. O Redação TVE volta amanhã, às seis e meia da tarde. Uma boa noite para você, se cuida e até lá. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte e mais feliz, Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder doçada É preciso paz para poder sonhar É preciso a chuva para glori Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como o velho boiado Eu levando a boiado Eu vou tocando os dias Pela mão na estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder doçada É preciso paz para poder sonhar É preciso a chuva para glori Salve Salve